Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer essa receitinha que quem mandou pra mim foi o químico lá da Casa de Sabon, né? Da Brasil Clean. Gente, esse multiuso pra limpar piso, banheiro, pensa num multiuso maravilhoso que deixa o piso muito brilhoso, super limpinho e também ele é um antibactericida, né? Então ele é maravilhoso. Gente, além de muito perfumado, ele limpa mesmo. Vou fazer uma palinha aqui pra vocês verem. Olha, coloquei nesse borrifador que fica melhor pra gente aplicar. Olha só, gente, que maravilha! E você é só esfregar ali, ó, você pode lavar todo o seu banheiro como pra limpar os eletrodomésticos, como pra limpar piso. Você só não pode passar em produtos de madeira, tá bom, gente? Mas nos outros, olha que lindo que fica! Tá vendo como ele espuma? Ele é bem concentrado. Deixa maravilhoso! Claro, eu vou deixar a receita original pra quem quer fazer a receita original com os próprios produtinhos deles lá E também vou estar fazendo a minha receita, né? Que eu fui orientada lá, substituindo produtos por aqueles que nós temos aqui na nossa casa Então você vai gostar de fazer, gente, porque é com produtinho que você tem aí Pra lavar o piso, nossa, limpa! Você vai ver o brilho que dá neste piso E se você quer utilizar só assim, borrifar um pouquinho no piso e passar aquele paninho pra deixar tudo limpinho Depois do almoço, né? Você passa aquele paninho só É só borrifar, você pode estar diluindo ele metade do líquido e metade de água E olha que brilho, gente! Então vale super a pena fazer! Obrigada, seu Lourenço, por esta receita! Gostei muito! Testada e aprovada! Claro, né, gente? É do produto original que eles vendem lá Primeiro passo, gente, você vai precisar de uma vasilha bem limpa Calor chegou, verão, então você tem que esterilizar suas vasilhas Ou passar uma água quente ou álcool, tá bom? Pra que seus produtos não venham a estragar, né? Porque é separar, coisas assim Então sempre, primeira dica, deixa suas vasilhas aí bem limpinhas, tá bom? Então, gente, vamos estar substituindo alguns produtos por produtinho que nós temos na nossa casa Que é esse antibactericida, o Rinex, a Essência e o Corante Tudo em um único produto que nós já temos na nossa casa Que nós podemos estar utilizando e fazendo esse produto com a mesma qualidade, né? Mas se você quer fazer a receita original, então está aí os produtos Você encontra tudo ali na Brasil Clean, tá bom, gente? Então, bora lá pra essa receita e comente pra mim de onde você está me assistindo Pra que eu possa mandar um grande abraço pra você Porque eu amo saber até onde meus vídeos estão chegando E aqui nesse pote já esterilizado, vamos estar colocando aqui também Meia colher de sopa rasa de sal, tá, gente? Nós vamos estar colocando o sal aqui O sal vai potencializar esta receita, tá bom? Aumenta o poder de limpeza Vou colocar aqui meia colher de sopa de sal E vamos diluir ela em 100 ml de água quente Água bem quente Assim o sal vai desmanchar e vai ficar totalmente transparente, gente, essa água Dando aí o poder de potencializar esta receita sem separar Se você coloca o sal diretamente ali e não mexer tudo muito bem Não vai ser o mesmo efeito, tá bom? Aqui nesse pote eu vou estar colocando 1 litro e 300 ml de água Essa água também é água limpa Este vidro tem que estar bem limpo, tá bom? Até mesmo que depois nós podemos guardar aqui dentro o nosso produto Agora vamos colocar aqui o sal já diluído, então, em água Coloca aqui na primeira etapa, tá, gente? Faça nessa sequência que assim já vai esfriar essa água Eu vou estar utilizando aqui o álcool 70 Mas você pode estar utilizando também o etanol Meus amores, você que não é inscrito, se inscreva Se inscreva no canal Aqui tem dicas assim, gente Receitinhas boas que realmente funcionam, tá bom? Olha, coloquei então meio litro de etanol E vou estar colocando aqui um detergente Gente, isso aqui vai ficar bem concentrado Vocês viram lá no começo e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês também Como que ele fica maravilhoso pra limpeza Um pouquinho que você usa é o suficiente Misture muito bem E agora eu vou estar utilizando aqui, ó Como eu disse lá No lugar da essência, do corante e do bactericida Eu vou estar colocando o Pinho Bril Que ele já é um antibactericida 99%, né, gente? Então ele é muito bom Ele vai entrar aí Se você quer um cheirinho mais forte Você pode estar utilizando qualquer um outro Esse aqui é a essência, ó A que ele usou lá é a Naturax Que já tem aquele cheirinho de álcool perfumado, viu, gente? Então se você quer comprar a original é essa lá Ou se você não tiver nenhum dos dois Pode colocar o Koala também A essência é aquela que você tem aí na sua casa Vou estar colocando aqui este vidrinho É de 500ml de Pinho Bril, tá bom? Coloque tudo e depois misture muito bem Interaja comigo aí, meus amores Comente aí Se você gostou desse multiuso, limpar piso Se você gostou desta receitinha e você quer mais receitas assim Eficiente lá da Casa do Sabão Olha, misturei bem E agora eu vou estar colocando aqui o vinagre No lugar do fixador de essência Nós vamos colocar 50 a 100ml de vinagre no máximo, tá, gente? Não pode colocar mais do que 100ml Porque ele tira um pouquinho o cheiro Esse daqui vai deixar aquele cheiro no piso E dá um brilho maravilhoso Aqui já está pronto o nosso multiuso E depois você pode guardar tanto no borrifador Que facilita muito pra você limpar a pia, fogão, os armários Ou também você pode colocar na própria bombinha do detergente, né? Que é maravilhosa já pra você borrifar aí no piso E depois eu vou lá mostrar pra vocês agora como utilizar Você pode colocar diretamente no piso Ou diluir ele em água, tá bom? Pode usar em porcelanato, Marta? Pode sim, gente Dilua em água Se for um porcelanato mais delicado Um piso assim, tá bom? Se você tiver dúvida Faça um teste Mas isso aqui não tem poder para manchar Essas coisas assim Vai deixar tudo muito limpinho e perfumado Como eu estou mostrando aqui Eu sempre utilizo esse borrifador aqui Desses que a gente compra E eu já guardo eles Pra não poder colocar minhas misturinhas Gente, tá vendo como que ele espuma bem? Olha só Então limpa que é uma beleza Nossa, eu amei essa receita Vou falar pra vocês que realmente eu gostei demais Vocês vão ver sempre eu utilizando aí na minha casa Porque realmente vale a pena Olha só Um pouquinho que você passa Já vai limpar Vai espumar tudo muito bem E também já vai deixar aquele cheirinho agradável Agradável Então é um multiuso potente 3 em 1 Limpa, desempeta e perfuma, né? Então, comente aí se você gostou deste vídeo, gente Se você gostou das dicas que estou trazendo aqui hoje pra vocês Pra lavar o vaso sanitário também é maravilhoso, gente Porque ele elimina o mau odor Deixa tudo muito branquinho Porque o álcool é simplesmente sensacional pra limpeza, né? E olha só E também pra limpar o seu piso Pra lavar a cozinha, pra lavar tudo Então é isso, pessoal Tudo limpinho aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deste vídeo Deixa um like pro canal Compartilha ele com alguém, tá bom? Assim você vai estar me ajudando E eu fico muito agradecida Ó Beijos no seu coração Fiquem todos com Deus Não sai daí sem se inscrever E ative o sininho Porque semana que vem promete Tem muita coisa boa chegando pra vocês Fiquem com Deus e até amanhã